Bem-vindo de volta ao canal, hoje temos o prazer de compartilhar com vocês a atualização mais recente do projeto Gnome, que acaba de lançar o Gnome 46.3. Esta é a terceira atualização de manutenção da série de desktop Gnome 46, trazendo uma série de melhorias e correções de bugs. Vamos nos aprofundar nas novidades desta versão e por que isso é importante. Gnome é um ambiente de desktop popular usado por muitos usuários Linux em todo o mundo. Ele fornece uma interface gráfica para interagir com o seu computador, facilitando o uso. Com o Gnome 46.3, os desenvolvedores se concentraram em melhorar o desempenho, corrigir bugs e adicionar melhorias pequenas, mas impactantes. Se você usa vários monitores virtuais, ficará satisfeito em saber que o Gnome 46 fez melhorias significativas de desempenho nesta área. Isso significa uma transição mais suave quando você trabalha com várias telas virtuais ao mesmo tempo. IBAS, que significa Barramento de Entrada Inteligente, é uma estrutura de método de entrada-chave para Linux. É essencial para digitar em diferentes idiomas e usar métodos de entrada especiais. O Gnome 46.3 melhorou o funcionamento do barramento em Menospop, tornando-o mais confiável e eficiente para usuários que executam seu sistema sem tela. Também conhecida como configuração sem cabeça, agora suportam renderização acelerada por hardware. Esses recursos aproveitam o hardware gráfico do seu computador para acelerar o processamento mesmo quando não há tela conectada, garantindo melhor desempenho em diversas aplicações. O Gnome 46.3 trouxe de volta o suporte para temas de cursores antigos do X11. Isso significa que se você tiver temas de cursor mais antigos que adora, agora poderá usá-los novamente sem problemas. A visão geral das atividades é uma parte central da interface do Gnome, permitindo que você veja todas as suas janelas e aplicativos abertos. Nesta atualização, a animação de quando as janelas se sobrepõem aos espaços de trabalho foi suavizada, proporcionando uma experiência mais refinada e contínua. O centro de controle Gnome é onde você gerencia todas as configurações do sistema. Aqui estão algumas atualizações notáveis. A página do mouse no painel do mouse e do touchpad foi atualizada. Agora, o indicador de clique de teste do mouse não responde mais aos cliques do meio, o que ajuda a evitar cliques acidentais e melhora a usabilidade. O painel de compartilhamento foi ajustado para funcionar melhor com o leitor de tela Orca. Orca é um leitor de tela que ajuda usuários com deficiência visual lendo elementos da tela. Com esta atualização, o Orca agora lê corretamente a pasta de adição nas configurações de compartilhamento de mídia, tornando-a mais acessível. Houve pequenas, mas importantes melhorias no painel de rede, tornando-o mais intuitivo e fácil de usar. O Gnome Software é o aplicativo usado para gerenciar seu software e atualizações, na versão 46.3. O botão Instalar tudo agora é exibido apenas para codecs, que são usados para reproduzir vários formatos de mídia. Isso ajuda a evitar instalações em massa desnecessárias. A origem do aplicativo agora prefere o nome do fornecedor da versão do sistema operacional, fornecendo informações mais precisas e úteis. O navegador Epifani, também conhecido como Gnome Web, foi atualizado para a versão 486.2 com robustez aprimorada do gerenciador de senhas, garantindo que suas senhas salvas sejam tratadas com mais segurança. Uma correção para uma falha que ocorria quando a resposta do recurso principal não estava pronta, tornando o navegador mais estável. A configuração inicial do Gnome é a ferramenta que o orienta na configuração do seu ambiente Gnome pela primeira vez na versão 46.3. A página de resumo agora usa um ícone de tema MDAT para marca de seleção, que fica melhor em telas de alta resolução. A página do teclado foi corrigida para evitar travamentos. A personalização do nome da conta agora é mais confiável, garantindo que o nome de usuário escolhido esteja configurado corretamente. O Orca, leitor de tela para deficientes visuais, recebeu diversas atualizações importantes na versão 46.2. Agora ele pode definir o cursor nas tabelas com mais precisão para melhores navegações. Correções para bugs que impedem a apresentação correta do novo local do cursor, reduzem a verbosidade de eventos de carregamento de página, especialmente de anúncios incorporados, tornando-o menos barulhento. Melhora a apresentação de títulos de diálogo área. Adiciona suporte para notificação na área de trabalho do XC, mapeando o XC para notificação ao script daemon de notificação. O jogo Gnome Sudoku não suporta mais as opções de mostrar valores possíveis no menu de ajuda. Esta mudança agiliza o jogo e remove recursos desnecessários. A versão 3.50.3 das contas Gnome Online melhorou o suporte WebDAO para contas com senhas de aplicativos, facilitando a sincronização e o gerenciamento de suas contas online. O editor de texto Gnome 46.3 recebeu uma correção para um erro trivial de compilação, garantindo desempenho e estabilidade mais suaves. Para aqueles que usam o Shell Gnome em dispositivos móveis, o aplicativo Calls foi atualizado para a versão 43.6, solucionando duas falhas significativas. Ocorreu uma falha quando o Gnome não tinha serviços de localização. Outro erro aconteceu quando as chamadas SIP nunca eram configuradas. Todas essas atualizações e melhorias no Gnome 46.3 mostram a dedicação do projeto Gnome em melhorar continuamente a experiência do usuário. Esta versão está agora disponível no repositório de software estável de distribuições Linux populares como Fedora Linux 40, Arch Linux e Open Source Tumblr VED. Certifique-se de atualizar sua instalação para aproveitar todos esses novos recursos e melhorias. E como sempre, obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais atualizações sobre as últimas notícias do Linux. Se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua experiência com o Gnome 46.3, deixe um comentário abaixo. Vejo você no próximo. Tchau. Tchau.